Ela já está aqui junto comigo, inclusive você estava elogiando, né? Meu cabelo, minha maquiagem, então prontíssima com a assinatura da Beleza e Companhia. Hoje a gente fez uma produção mais, né, Fátima, mais assim pra... Em homenagem ao bebê. Pra mostrar dessa potência toda, fizemos uma produção e tanto pra mostrar que a gente... Esse olho tá lindo. Que a gente pode também se sentir com a autoestima lá em cima, a gente pode se sentir transformada, Mas às vezes a gente não sabe como. É, olha, foi bom você falar nisso, gestante, eu só faço qualquer tipo de química de cor quando o médico libera. Mas você pode renovar a cor do seu cabelo fazendo cromantique. Seu cabelo tá lindo. Exatamente. Você não pode, não deve fazer mecha, não deve... Mas enfim, faz cromantique, é um tratamento e valoriza a cor do cabelo. Tá vendo? E essa maquiagem linda hoje, esse olho lindo foi a deusa, né? Foi. Já soube os bastidores. É verdade. Tem dia que ela maquia com a Giane, tem dia que ela maquia com a Andréa e hoje ela maquiou com a deusa. E a gente tava comentando aqui que cada um tem um traço diferente e isso que é bacana também, Você poder contar com os diversos profissionais. Com a equipe, né? É, que podem ir de acordo com o seu estilo, de acordo com a ocasião que você queira. Se você quer uma maquiagem mais bem trabalhada, um olho mais esfumado, lá você tem esse profissional que vai fazer. Se você quer uma maquiagem mais leve, lá tem também. Enfim, e tem a Fátima, que é a única visagista com formação, com nada mais, nada menos que o Filipe Hallowell. É isso? Exatamente. Eu sou da primeira turma dele. Interessante, né? Esses dias eu tava conversando com o visagista, ele veio pro nosso encontro aí no Sebrae, que teve na segunda-feira. E ele também foi aluno do Filipe, só que eu sou da primeira turma do Filipe. Então, fala pra gente o que é visagismo, Fátima. É visagismo, vem de visagem, é um nome francês e na verdade é o estudo do rosto. Você vai estudar o rosto da cliente, claro, o tom de pele também, a personalidade e a imagem que ela quer passar. Porque assim, imagina, uma menina de 22 anos, 23 anos, ela passa num concurso de juíza e ela vai pra uma cidade do interior. Ela precisa passar uma imagem mais séria, você concorda? Concordo. Porque então vai olhar pra ela e vai achar que ela é muito novinha, que não sabe que existe esse preconceito. Ou então uma médica, então assim, você necessita passar uma imagem. Que imagem você quer passar? Esse é o estudo do visagismo. E nós vamos montar de acordo com a sua necessidade. Bom, a gente tá vendo aí essas imagens, a gente pôde conferir o vídeo inteiro agora. E aí a gente tá vendo um antes e um depois. De uma menina que o resultado ficou impecável. Você fez o visagismo dela. Isso, a Joyce é linda, agradeço de coração. Ela é estudante de jornalismo. E assim, ela me entregou o cabelo. Ela já era ruiva, mas tava bem desbotado. O cabelo dela é um pouco escuro na raiz. E ela gostaria de continuar ruivo. O que que eu fiz? Nós acentuamos esse ruivo dela. Nós fizemos uma mistura. Ficou maravilhoso. Nós fizemos uma mistura de cobre com vermelho pra dar esse ruivo. Como ela é bem deslocada, assim, né? Bem, enfim, o corte dela não tava tão moderno, né? Já tava crescido o cabelo dela. Ó, coloca para lá no antes e no depois. Divide a tela aqui com a Fátima. Eu quero que ela explique bem o que foi que ela fez com a Joyce. E daí, nós estudamos o antes. Aliás, nós estudamos o que que ela gostaria. Claro que nessa hora eu dou toda a minha consultoria, mas eu respeito o que o cliente tá falando. Por exemplo, a Joyce, se você for ver, ela é linda, mas ela tem o nariz um pouquinho acentuado. Sim. Se eu dividisse esse cabelo dela no final, no meio, se eu colocasse aquele cabelo no meio, eu ia acentuar o queixo e o nariz dela. Por isso que eu coloquei de lado. Tudo tem uma razão de ser. Por exemplo, esse chanel bem desconectado que eu fiz nela, ultramoderno, que ela tanto pode usar com onda, como ela pode fazer piastra, ele liso, liso, eu também respeitei, porque ela tem um cabelo mais grosso, ela não tem aquele cabelo fino com muito caimento. Então, eu tinha que dar uma leveza pra ele não ficar aquele chapéu. Às vezes, você não vê aquele cabelo chapéu. Na verdade, Fátima. Que não tem caimento nenhum. E detalhe, quem tem um queixo mais fino, ou quem já tem um rosto mais largo, se faz aquele chapéu, fica terrível. Porque aí você não tem... Porque o que você vai fazer? Você tem que equilibrar. Equilibrar, exatamente. Então, quando você estuda o visagismo, você nunca mais faz uma cor por acaso, nem você faz um corte por acaso. Claro que, como a gente falava, todos os cabeleiros, eles já têm uma via artística, mas, assim, infelizmente, muitas vezes, você está fazendo e não sabe por que está fazendo. Visagismo é um estudo, inclusive, é um estudo difícil, porque você estuda muita geometria, muita luz e sombra, muita personalidade. Olha, o ruivo, por exemplo, ele está muito na moda. Mas, se eu fizer um ruivo em uma pessoa de pele quente, que tenha lábios finos, ela pode brigar no trânsito, inclusive, ela pode brigar com o marido. É, porque o ruivo é uma cor muito quente. Quando eu pego uma mulher com os lábios muito finos, é uma mulher muito valente. Porque nós não somos, né? Nem eu, nem você temos lábios finos. Então, tem que ter cuidado. Aí, eu faço um cabelo muito quente... Vem desgraçado, tem também até um estudo voltado até para o lado psicológico. Sim, claro. Então, se eu deixo esse cabelo muito quente, ela vai brigar, ela vai brigar muito. Tudo assim, é como o que você quer passar e também harmonizar. Por exemplo, quando eu pego uma pessoa, que eu faço um ruivo, eu oriento sempre, olha, evite usar peças quentes na parte superior. Imagine, ela está com esse cabelo ruivo maravilhoso. Se ela colocar uma blusa laranja ou uma blusa vermelha ou amarela, acabou. Porque, sabe assim, ah, mas eu só vou usar tons neutros. Não, vai só evitar peças muito quentes em cima. Então, até isso você indica. Sim, me orienta. Eu faço toda consultoria. Porque às vezes você veste, aí já entra um pouco na minha área, que é muito importante o que você está fazendo, Fátima, porque você faz uma consultoria completa. É um conjunto. Aí, às vezes, a mulher vai, faz a mudança no cabelo, faz uma cor linda, está impecável. Aí, está no salão, está tudo bem. No dia seguinte, acorda, nesse caso desse tom de cabelo, veste uma blusa amarela. Ou vermelha, ou laranjada. Aí, vai se olhar no espelho. Acabou. Vai se sentir feia e vai botar a culpa no cabelo. Exatamente, não é. E não tem nada a ver. Isso mesmo. Então, o cabelo dela é lamor, ficou lindo. Nós fizemos aí para ela ver, orientamos como é que ela arrumava esse cabelo. Porque também, Raquel, é muito importante que se dê praticidade para um cliente. Eu necessito fazer a consultoria e deixar esse cliente que ele possa se arrumar em casa. Por que não? Que ele não dependa de mim toda vez que ele for fazer o cabelo. Agora, sim, é importante também o ruivo. Como é uma cor muito forte, tem um pigmento muito forte, ele desbota com muita facilidade também. Então, para você não ter que fazer hoje com essa tecnologia que tem uma manutenção a cada 20, 30 dias, fazendo outra cor, você pode fazer chromatic, que você devolve. Outra coisa muito importante, inclusive, nós já vamos marcar a data, vou falar em primeira mão, além do encontro de cacheadas que nós vamos ter, agora, Raquel, nós vamos ter também um trabalho voltado para as louras ou para aquelas mulheres que fazem muita química. quantas mulheres têm o cabelo que estão se bipartindo, que estão feios, que não estão saudáveis. E o que era voltado para aquela autoestima, o empoderamento, tem um efeito reverso? Isso, porque quando ela está com o cabelo danificado, que não tem vida, que não tem brilho, que está opaco, que está se quebrando ou que ele está com a ponta muito dura, a autoestima dela também vai lá para baixo. Então, nós vamos marcar o primeiro encontro, que eu estou falando em primeira mão, mas nós vamos para falar, exatamente, para falar do cabelo poroso, para falar para ela quais são os cuidados que ela tem que fazer, como é que ela vai melhorar a alcalinidade desse cabelo, para deixar você muito mais confiante. Então, nós vamos fazer isso também. Inclusive, é uma preocupação que a Fátima tem, que poucos centros de estética, poucos salões, inclusive, enfim, em todo o Brasil tem, que é a gente ter um cabelo bonito e saudável. Saudável. Ela jamais vai indicar uma mudança de cor, algum tipo de química, se o seu cabelo não suportar. E a gente não vê essa responsabilidade em muitos espaços por aqui. É, é porque assim, como eu sou esteticista, minha primeira formação é estética, então eu estou muito preocupada com a saúde, com a saúde do fio, com a saúde da pele. E eu realmente não faço, se não passar no teste, se não der certo, eu prefiro não fazer. Sabe por quê? Porque assim, é a minha credibilidade, né? Que as pessoas vão porque conhecem, porque gostam. Inclusive, só para explicar para o pessoal que está em casa, esse cara com quem a Fátima fez o visagismo, o Filipe, ele tem imagens aí, né, Karine? Coloca aí na tela, ele traz realmente toda essa expertise dele, sendo repassado para os seus alunos. O Filipe é apaixonante, eu sou da primeira turma dele, realmente, assim, eu vi o Filipe dando uma palestra e fiquei enlouquecida, porque eu entendo que não é só fazer o cabelo por fazer o cabelo, mas você tem que saber o que você está fazendo. O Filipe é um artista plástico, e aí daí ele foi, inclusive assim, ele fala tudo do visagismo, mas ele não é cabeleiro, e nós transformamos o que ele fala para os cabelos. Então, foi maravilhoso, assim, imagina, eu fui aluna do Filipe, eu fiz o primeiro curso dele em três módulos de uma semana a cada, tem mais ou menos 15 anos. Está vendo? Que eu estudo visagismo. Então, experiência, repassada. É, que as pessoas não sabiam nem o que era visagismo, Raquel, as pessoas achavam que era paisagismo no início. A mesma coisa de drenagem linfástica. Quando eu trouxe drenagem linfástica para o Piauí, as pessoas não sabiam o que era drenagem linfástica. Foi em 91, quando eu terminei o curso da tráudia, imagina, né? Imagina, então tudo ela traz realmente antes. Primeira mão. Tendo essa credibilidade. Inclusive, ela presenteou as pessoas do Piauí Moda House que circularam por lá. Foi. Com a consultoria gratuita de visagismo. Foi bacana, foi super bacana, assim. É tão bom você ver o brilho no olho, essas pessoas depois delas vão na Beleza e Companhia. Hoje, por exemplo, eu atendi duas senhoras, eu fiz um corte em cabelo cacheado, elas saíram assim maravilhadas. Eu fico tão feliz, sabe, Raquel, de poder fazer isso. Ah, nosso espaço. Esse daí foi o espaço. E que foi assim, eu soube que foi um dos mais visitados, foi um sucesso, foi um sucesso. E parabéns, Fátima. Nós tínhamos relaxamento, eu estava fazendo a consultoria do visagismo e tinha os meninos fazendo retoque de maquiagem, cabelo, foi um sucesso. Muito obrigada, Teresina, por prestigiar tanta gente, por nos tratar com tanto carinho e com tanto respeito. E tem comentário aqui pra você, a Fátima arrasa, tem até consultoria voltada pro estudo do rosto e dos lábios, gente. Ela faz tudo, realmente. E fica muito bacana, você fica mais confiante quando você escutar alguém como ela. E teremos uma surpresa. Atenção para a promoção. Atenção, atenção. A partir do próximo mês, nós vamos fazer algumas transformações, não é isso, Fátima? Vamos, eu estou sonhando com essas transformações. Atenção para a promoção. Programa Super Top, Fátima Souza, vão realizar o sonho de transformação, vocês que pediram tanto. Isso. A gente vai estartar no mês de junho, porque a gente já tem uma história muito bacana, não é isso, Fátima? Bacana, super bacana. Posso contar não, não? Não, calma, não pode contar. Essa é a realização de um sonho, a partir do sonho dessa menina. O sonho, que ela vê você no programa, ela me vê e ela tem... Não, não posso falar não. Não pode contar tudo. Ela nem sabe ainda, então vou deixar. Então não conta tudo. E aí, a partir dessa primeira experiência, você aí que está em casa, vai poder também participar. Então é só se ligar aqui no Programa Super Top, você vai poder nos contar as histórias, através também das redes sociais, vai poder contar a sua história, a história que a gente achar que é mais bacana, a gente vai analisar seu perfil, ver as histórias fidedignas, é que for mais interessante, vai ganhar também uma super transformação com Fátima Sousa. Opa! Aplausos. Maravilha. Vai ser bom. Vai ser incrível. Porque eu estava pensando, enquanto você estava falando, depois a gente pode trazer essa transformação e mostrar. Claro, é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Todo mês a gente vai mostrar uma transformação aqui. Legal, eu vou fazer lá e a gente ainda vai mostrar. Exatamente. Isso é bom demais. Vai ser incrível. Eu tenho certeza que sim. Então, aguarda, tá bom, gente? Tem que ficar ligadinho aqui no Programa Super Top. E Fátima, só para finalizar, lembrando que ainda estamos em maio, mês das noivas, então, ou inclusive hoje você recebeu uma noivinha. Nós estávamos lá, deixei fazendo teste de penteado. Todas as nossas noivas, elas ganham teste de penteado. Ontem nós tivemos, não, segunda, nós tivemos um chá fantástico lá de outra noiva. E ainda, Raquel, gostaria de falar que nós estamos no mês de maio todo com a senhora ação no Rio Puti, no Teresina Shopping, com depilação a laser. Vale frisar que é a máquina laser de Alexandre, de pesquisa, é o melhor laser do mundo e nós estamos nos dois shoppings, no Teresina Shopping e no Rio Puti. E acredite, você pode pagar. Vá lá, faça um orçamento, porque você vai economizar. Dez sessões de laser, sai muito mais barato do que você ficar a vida toda fazendo depilação com ser e com linha. Então, vá nos shoppings, faça uma avaliação sem compromisso e conheça os nossos lasers. Então, tá aí, gente. Contato-se também na tela, é só você também fazer o seu orçamento. Eu nem falo mais sobre a depilação a laser, porque é algo tão fantástico que, assim, até você descobrir, depois que você descobre, você, meu Deus, como que eu passei tanto tempo? Fazendo depilação com linha e com ser. Ah, por favor, gente. Vamos lá conhecer. Tenho certeza que vocês vão amar. Fátima. Isso. Obrigada. Beijo. Muita luz, muita saúde. Obrigada por você cuidar de mim também lá na Beleza e Companhia.